Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Começando o vídeo aqui, ó, no meio do mato. Porque, gente, hoje nesse vídeo vamos... Ó, nada a ver com o mato. Vamos lá, bora fazer dois experimenta, né? Agora são meio-dia, hora do almoço, e eu vou fazer um almoço diferente. Muitos de vocês pedem, né, pra eu fazer o experimenta do novo... Novo não, né? Não é novo. Não sei, gente, não sei se é novo. Só sei que lá no Sunbury tem barato do dia. Pra quem não sabe barato do dia, é um... Tipo assim, de cada dia na semana tem um mais barato, que a gente bota lá, sei lá, por 5 reais, 7 reais, 10 reais, e vai mudando de dia após dia. Tem dia que é isso, tem dia que é aquilo. Eu sei que no McDonald's, né, eu adoro sempre comia lá, mas o Sunbury também tem. Então a gente vai ver como é que esse do Sunbury, né, se realmente vale a pena ser gostoso. E, gente, não é só isso, porque eu vou experimentar também aquele sorvete. Sério, faz uns 3 anos que eu quero provar esse sorvete, mas eu nunca compro ele porque eu acho ele muito caro, que é o sorvete Razer, sei lá o que, do Zen. Esse é o sorvete, que é um sorvete bem... Desce também assim, ó, o negocinho dele, e é 30 reais, gente, o sorvete. E, gente, é assim que eu vou, ó, andando, porque o B.O. está caro. Ai, que tá me fritando aqui, gelé, gelé. Eu quero falar, homem, não deixa. Sim, gente, chegamos aqui, ó, no Sunbury. Olha só que legal. O Sunbury da minha cidade fica numa pracinha, ó, pra ver uma pracinha. E aqui, ó, ela fica numa casinha, tá vendo, ó? Bem bonitinho. Bora lá ver o que tem de barato. Pronto, gente, aqui, olha só que legal. Aqui em cima, ó, tem uma salinha, tipo assim, pra você sentar, e é tudo bem fechadinho, bem... Não, tem ar-condicionado, né, pelo menos. O que eu peguei foi o do dia de hoje. Como vocês viram, né, tem vários. Menos o diamôndega, que ela falou que saiu de linha, e no lugar dele botaram do churrasco. Eu queria o diamôndega. Mas enfim, gente, vamos ver pra vocês como é que é esse lanche aqui, ó. Ele vem todo embrulhado, como é, sei lá, costume do Subway, você vai embrulhar tudo. Você tem que desembrulhar tudo, ó, pra comer. Tipo, essa é a parte mais legal, né, desembrulhar. Mas olha assim como é que ele vem, tudo melado. Aqui, ó, gente, eu pedi, ó, de legumes, eu pedi alface, picles e azeitona. De molho, eu pedi molho parmesão, cebola aqui doce e maionese imperada. Bora ver se isso aqui é bom. Hum! É bom! Eu achei que essa coisa, sei lá, churrasco fosse ruim, mas não. Gente, se vocês nunca provaram, provem. Cebola de doce. Sério, é muito gostoso. Posso ser que você ache a estação da primeira vez, né, porque é doce. Mas fica muito bom, o sabor do lanche fica mais, sei lá, mais forte. Aqui, ó, se você der, tipo assim, aqui foi R$10, com mais de R$2, pede isso daqui, ó, que é uma bebida de 300ml, que sai na promoção. Hum! Bora continuar aqui. Hum, gente, o lanche é muito encheado. Sério, teve uma época que eu não gostava muito do seu. Subway, né, porque... Depende do lugar, aquele lugar que... Ué, porque não, depende do lanche também. Porque eu tinha provado aquele lanche, né, de vaca, sei lá o que, vaca loja, coisa assim, e eu não tinha gostado muito. Aí depois eu provei o de peixe, também não gostei muito. Mas, gente, esse daqui, pelo menos esse daqui, é muito bom. Muito bom mesmo. Dizem que aqui de frango também é muito gostoso, pra quem não gostou, tipo assim, pra quem já comeu Subway. Prova de frango que é bom, é, sabe o que mais. Mas o de almôndega é muito bom. Ah, aliás, o de almôndega... Ah, não tem mais. É, não tem mais. O de almôndega foi o último, o de passeio único, né, que eu comi e gostei daqui. Eu amei o de almôndega e não tem mais. Esse lanche do Subway, é impossível comer e sujar tudo, gente. Tô tentando, mas não dá, ó. Vou tentar dar uma mordida assim e sujar tudo. Se você é uma pessoa fina, que só come com educação, não vai conseguir comer aqui. Porque aqui suja tudo. É impossível, ó. Mas é muito bom. Essa carne aqui que dizem que é churrasco, né, é tipo um hambúrguer... É, é um hambúrguer, né, parece ser um hambúrguer grelhado. Dá um gostinho de churrasco, mas não é aquela carne de churrasco que você tá comendo um guau, um churrasco, um churrasco. Então, gente, resumindo. Eu achei que fosse ser aquela coisinha de sempre, né, ai, Subway. Mas não, eu realmente achei bom. O sabor é muito legal. O preço também achei bem legal também. Ainda mais que essa promoção aqui, ó, com dois reais sai esse refrigerante, esse bem negócio também. E o valor é quanto? O valor foi de doze reais. Doze reais o lanche com a bebida. Eu gostei. Você gostou, tio? Eu não tomei, eu não posso. Gente, eu comei só um lanche, sabe? Só esse lanchinho aqui. Minha barriguinha já tá cheia. Eu falo pra vocês que eu tenho um estômago infantil, mas o estômago é muito pequeno. É uma coisa fringrante. O que foi grande? O lanche. Não, você falou do pequeno. Nada foi de... Quinze centímetros. Ah, pra mim quinze centímetros é grande. Então, é... É que eu te indiquei. Nada. Você me falou engraçado. Eu falei engraçado. Então, gente, a minha barriga... Não, e eu não sou boa. Incrível que pareça uma barriguinha cheia. Será que eu consigo comer sorvete? O sorvete tem uma área de 30 reais, um potinho de sorvete. Ah, eu vou no mercado, né, agora. Vou levar vocês lá, né, falar pra vocês uma novidade que eu tô fazendo agora. Sim, gente. Finalmente, eu tô tomando café. Quando eu tomava café na minha vida, agora eu tomo café. Por causa de quem? Por causa dele, ó. Tem que fazer. Não, é porque o tio, ele toma café, né, ele come torrada. Eu fui na casa da minha tia esses dias, né, de manhã. Aí, cheguei lá, tinha um dia que torrada assim. Eu falei, ah, dá um aí, pequenininho. É, mas agora o que eu tô fazendo? Comi, é muito bom. É bom, tio, torrada? Laca, agora você aprendeu comigo, né? Gente, agora agora no sorvete, né, e eu tava perguntando com o tio. Tio, qual é a comida que você sente saudade de comer, que você não pode mais comer? Ah, mas o quê? A comida que você não pode mais comer, mas você sente saudade. Fala aí, mano. Aquele que nós fomos um dia... Feijoada? Não. Que nós chegamos... Arroz. Shark? É, aquele dia lá. Você gosta de shark, tio? Nós comemos um ingrediente lá embaixo. Mas você gosta de shark? Porra, muito boa, olha, querido. Eu não sabia não, achei que você não gostava. Enfim, gente, chegamos aqui no sorvete, ó, sorvete mesmo. Ó, eu acho que ele é assim, mais ou menos, ó, redondo. Mas... Será que esse tem aqui? Ih, gente, eu acho que não tem não, né? Ó, olhei tudo. Esse aqui, ó. Não, nesse não, tio. Olha aqui, ó. Nesse não. Esse aqui é o quê? Deu, aquele ou dois, aquele tamanho? Não, errar as duzentas, não. Esse aqui é outro sorvete. Gente, é um sorvete de, sei lá, é tipo, sabe, é... Não tem que me tapar uma linguiça. Mas, ó, gente, não tem não aqui não, pelo que tô vendo. Não tem. Ah, tem de Oreo, ó. Mas não tem, é que a gente quer. Gente, eu sou louco pra provar isso aqui, ó. Um sorvete de sorvete. Um sorvete de Kit Kat. Não, eu provo qual? O Kit Kat ou Oreo? Bora provar isso aqui, ó. Bora provar isso aqui, né? Tá, gente, bora provar isso aqui, então, ó. Tá, gente, no... No... No sol do carnaval. Carnaval não, é forrola. Sei lá como que é essa. Bora provar aqui, ó, o sorvete, ó. O Oreo. Gente, olha só que... Olha só esse negócio. É um biscoitão bem grandão, ó. E no meio dele, ó, é cheio de sorvete. Parabéns, né, vó? Realmente. Mesmo sabor de Oreo. Claro. E aquele gosto o quê? Mas o sabor de Oreo, com sorvete também, é mesmo sabor do recheio do Oreo. Nossa. Muito bom. Gostei. Prova, tio? Provar? Só um pedacinho, só. Gente, o tio vai provar um pedacinho, ó. Só um pedacinho. E aí, tio, é bom? Gostou? Gostoso, né? Gostei, gente. Interessante. Hum, bom. Gente, antes de subir, ó o que eu comprei, ó. Comprei. Ah, não falei no mercado, né? Aqui, gente, dá pra ver, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui são torradinhas. Não sabia que esse negócio era tão bom, ó. Agora eu tô comendo sempre. Aproveitei, passei no ragaço, pra comprar coxinha. E atualmente, estou comendo isso aqui, olha. É uma vez no mês, ou no máximo isso, porque faz muito mal a minha pele. Minha pele fica toda cheia de espinha. Comprei miojo, comprei biscoito. Isso aqui também, que nem sei o que é isso, mas para isso é bom. E é isso, gente, ó. O sorvete eu não achei hoje. Eu fui lá no mercado, não tinha. O outro mercado que tem esse sorvete, eu acho que tem, né? Tá fechado. Então eu vou deixar pra amanhã, gente, pra gente fazer esse sorvetinho ranzo e dozinho. Acho que assim, não. Nem sei. Gente, ó, o que eu comprei pro meu banheiro? Foi só R$10, ó. Tô doidinho pra começar a fazer lá a cozinha, mas eu tô dando um tempinho, né? Pra eu ter certeza, a cor que eu vou escolher. Mas o banheiro, ó. O que vocês acharam? Tem essas corzinhas aqui, ó. Tudo colorido. Foi R$10, gente. Isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu não sei se ficaria legal seguir, sei lá, o estilo colorido pro banheiro, porque eu não sei se combina com essa cor aqui, mas eu gostei. Vai ficar aqui. Mas, enfim, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês gostaram, gostaram do vídeo. Não esquece, dá uma curtida, se inscreve no meu canal. Beijo até amanhã no próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau. Gente, ó, cliquei aqui no entra, aparece um monte de coisa, ó. Dá pra ver? Uns pratos aqui pra você comer, ó. Refrigerante. Não, quero, ó. Deixa eu ver, eu quero comida. Deixa eu ver se aparece. Não, não aparece não. Ai, gente, não aparece comida. Mas eu quero comida. Ai, não, sai daqui. Vai ficar com um negócio chato. E aí, Dali, o que você gostou? Não sei se você tem um cabelo na minha comida. Hein? Cadê? Tem um cabelo na minha comida. Cadê? Aqui. Pira fora. E agora? Vai lá, Amanda, vai lá me dar. Gente, ó. Tem um cabelo gigante. Eu não vou falar, não. Dá pra ver se tem um cabelo gigante na minha comida. Ai, já comecei com sorte hoje. Gente, o tio falava aqui, falou aqui que não comeria comida. Fiquei comi, jogava fora, pegava o outro. Não, mas era só um cabelinho que tava aqui, ó. Ah, mas aí eu não pegaria. Ai, gente. E agora, hein? Tava no macarrão. Tá. Não, eu não vou comer o macarrão então. Vou comer o resto. Porque tá muito bonito, gente. Olha, tem isso aqui, que eu não sei o nome. Tem isso aqui.